Surgiu um novo dia e a alegria toma conta do lugar Viva são vinte e nove anos que a feira da via faz a cidade parar Brilha a pérola negra, desvilando com beleza, reluzindo de emoção Sabe o sorriso da criança, sabe o grande da esperança, o amor e a união Entra na roda, vamos girar, o samba não pode parar Entra na roda, vamos girar, o samba não pode parar Salve a luz da vila Madalena, salve o cinema e a canção Salve o teatro e o poema, com as cores da alegria vou pintar seu coração Salve a luz da vila Madalena, salve o cinema e a canção Salve o teatro e o poema, com as cores da alegria vou pintar seu coração Surgiu um novo dia e a alegria toma conta do lugar Viva são vinte e nove anos que a feira da via faz a cidade parar Brilha a pérola negra, desvilando com beleza, reluzindo de emoção Salve o sorriso da criança, sabe o grande da esperança, o amor e a união Entra na roda, vamos girar, o samba não pode parar Entra na roda, vamos girar, o samba não pode parar E salve, salve a luz da vila Madalena Hoje a vila Madalena é um bairro de classe média com cerca de vinte mil habitantes Tem escolas, supermercados, lojas, bancos, galerias de arte, livrarias, tem até estação de metrô Mas nem sempre foi assim Eu tenho muita saudade, eu queixo pra ele O tempo que a gente era menina, não tinha esse movimento O bonde começou a subir aqui em 54, ele manobrava na Fradir Coutinho e ia embora pra cidade A condução era, você pegava o bonde na Teodoro Sampaio, daqui na Teodoro você tinha que ir na Quando chovia, quando chovia era uma tristeza, né Quando chovia, o pessoal deixava o tamanco nos cantinhos E ia de tamanco até no lugar onde a terra era mais firme E deixava ali nos cantos da cerca, quando voltava, pegava, punha o sapato só quando ia pegar o bonde Eu moro na vila Madalena há 60 anos E desde que eu me conheço por gente, foi a melhor fase da minha vida na infância Por motivo de ser tudo rua de terra E no final das contas, ali tinha tudo que você podia imaginar As vizinhanças, um se dava com os outros À noite se conversava, na porta de casa sentava com as cadeiras Antes, lá no início do século XX, a região da Vila Madalena era considerada zona rural de São Paulo com muitos morros Algumas terras da região foram compradas pelo pai do modernista Oswald de Andrade E por um proprietário português chamado Gonçalo Que lotearam essa grande área a partir de 1910 E só então a Vila Madalena começou a ser povoada Os primeiros moradores da Vila Madalena eram em sua maioria portugueses que tinham diversos ofícios Padeiros, marceneiros, pedreiros, sapateiros, barbeiros Além dessa grande marca portuguesa e um pouco italiana Você tinha também quase que um quilombo de meio negros e mulatos e tal ali na região do Mangue É importante dizer isso porque fica parecendo que só tinham portugueses e italianos como origem Naquela época nós tínhamos infância Então nós brincavamos na rua com terra Jogávamos bolinha, empinávamos pipa E na época que ainda havia os riozinhos aqui na redondeza Então era uma coisa muito gostosa e bem infância A Vila como ela foi criada, foi criada como um loteamento popular Um loteamento com uma grande presença de imigrantes portugueses Que vieram morar no bairro já desde os anos 20 E que até os anos 60, anos 70 e mesmo anos 80 Nós tínhamos ainda muitos desses portugueses que moravam aqui na Vila Basicamente era um bairro residencial com uma presença já importante De muitas pequenas oficinas de ofícios, marcenarias, serralerias Vários estabelecimentos de serviço que atuavam aqui na região Todos os antigos moradores do bairro contam uma história curiosa O português Gonçalo tinha três filhas, Madalena, Beatriz e Albertina Daí ele dividiu as terras e criou três bairros com o nome de cada filha Um desses bairros foi a Vila Madalena Que até os anos 50, quando a cidade de São Paulo já estava industrializada Ainda tinha uma infraestrutura muito precária Para se ter uma ideia, as ruas ainda eram de barro e os moradores tinham que andar a pé Não tinha ônibus e o bonde só chegou no bairro em 1953 Os próprios moradores eram obrigados a abrir seus poços para captar água subterrânea E a construir as fossas de esgoto Não havia também iluminação pública Essa é a Natinguí Ela vinha até aqui na esquina Daqui para frente era a Rua do Futuro A nossa barbearia está aqui na esquina Nós estamos aqui nesse cantinho Então essa foto aqui para mim é uma foto da minha infância todinha Para você tirar uma ideia, a gente começava aqui Ia brincar aqui em cima, se esconder aqui em cima Você vê a distância Deve dar um quilômetro daqui E quem que achava a gente aqui? Você subia no pé de Goiá, muita fruta Tudo isso aqui era chacra Essa aqui era chacra Você vê que inclusive tem muita queimada aqui Entre a girassol e a harmonia havia o córrego verde Um afluente do córrego verde O córrego verde era do sítio do Oswald de Andrade Era o sítio do rio verde Que é ali onde é o sacolão E o afluente do rio verde que descia a girassol Era no fundo dos quintais e eram todos abertos Então você tinha uma paisagem criada pelos fundos dos quintais Unificados praticamente, não havia muros Então você passeava, eu passeiei muito lá durante a demolição daqueles terrenos Enquanto começavam a construir os prédios Você tinha uma ligação completa entre os quintais Todos com frutas e com o rio a fundo Quer dizer, era uma outra paisagem Uma coisa interessante na Vila Madalena é o nome das suas ruas Na Vila é assim Rua Harmonia, Simpatia, Girassol, Fidalga, Purpurina, Original Quem conta a história dos nomes são seus próprios moradores Existe uma lenda de quem deu os nomes para as ruas da Vila Madalena Foi o Oswald de Andrade Mas isso nunca foi comprovado Na verdade o pai do Oswald de Andrade Ele foi um dos loteadores de um trecho da Vila Madalena Não foi toda a Vila Madalena Mas um trecho da Vila Madalena era de propriedade do pai do Oswald de Andrade Então teve algum tipo de presença aqui da família dele E há uma lenda de que esses nomes Girassol, Fidalga, Harmonia, Spicuelta São nomes muito simpáticos Que eles fossem de origem, de autoria do Oswald de Andrade Bom, não sei se é verdade Mas de qualquer maneira Acho que é uma lenda interessante para a Vila Madalena A Vila Madalena, com o modo de vida simples dos portugueses Consolidou-se com um bairro de forte identidade comunitária Esse espírito fez nascer uma grande harmonia Entre os moradores que se reuniam nas portas de suas casas ao cair da noite E tinham como maior divertimento o futebol Foram fundados vários times desde a década de 20 É, o divertimento maior era o futebol Porque como você não tinha alternativa para nada Então qual era a melhor coisa? Jogar bola E a Vila Madalena Eles tiveram muitos grandes jogadores Então você não sabia se você ia no campo de cima Você ia no campo de baixo Você não sabia que campo que você ia Porque um time era melhor do que o outro Como bom brasileiro, né? Aquela ginga de futebol De samba, aquelas coisas todas E a minha família sempre foi raiz De samba, né? De futebol, né? Então aqui eu joguei na época Pelo Europa Lustres, né? Que tinha aqui um time muito bom Do espanhol Pegava uma pontinha no 7 de setembro No Faixo Aí a gente participava Nos anos 50 e 60 O Padre Olavo Pesotti Foi o primeiro vigário da paróquia de São Miguel Arcanjo E de Santa Maria Madalena Ele conseguiu vários benefícios para a vila Como a extensão das linhas de bonde E ruas asfaltadas O Padre Olavo Na minha opinião É o homem mais importante da Vila Madalena Quando eu mudei aqui Só tinha uma capelinha lá Aí o Padre Olavo veio e fez essa igreja Ele fez escolas Ele fez igrejas Ele fez creche Ele fez cursos Teatro Nós tínhamos teatro na igreja Em 1968 Durante o regime militar A moradia dos estudantes da Universidade de São Paulo foi fechada Nesse período Estudantes universitários e alguns artistas Vieram morar na Vila Madalena Por vários motivos Inclusive porque os aluguéis ainda eram baratos naquela época De repente A Vila Madalena passou a ter uma mistura muito interessante Os antigos moradores do bairro Mais os estudantes da USP E mais os artistas A vila nasce com uma ideia de resistência Como que a vila surge? De fato A vila surge quando os alunos da USP Não tinham onde morar por causa da questão política Da questão militar E aí a vila já tem esse aspecto transgressor Na música, na dança, na política E vira esse ambiente meio aberto para todo mundo Tinha uma alegria já latente Tinha alguns movimentos No bairro Você tinha grupos de teatro amador Você tinha já a movimentação para a escola de samba Que terminou sendo Pérola Negra E nós entramos aí Buscando um pouco mais de liberdade Criamos uma mística De um bairro alternativo E precisávamos ter um grande Um grande evento Que começasse a sinalizar para a sociedade A soma dos nossos interesses Artísticos Majoritariamente Então você tinha muitos estudantes Da USP Com o Crospe fechado Chegando Gente de fora Pessoas de outros cantos do mundo Jovens E aí inventamos a Feira da Vila Um evento Autossustentável E Vamos dizer assim Com a nossa cara Jovem E quieto Democrático Em contradição Com A política oficial do país da época Nessa continuidade desses fatos Você não pode separar A criação E o surgimento do Lira Paulistana Foi em 79 80 Quem é que veio Inaugura o Lira Paulistana A Benito Caliço São os moradores Esses novos loucos Malucos aí Da Vila Madalena Então você vai pegar Grupo Rumo Inaugurando o Lira Paulistana Você vai pegar Você vai pegar Você vai pegar Arrigo Barnabé Você vai pegar T.T. Espíndola Todos os pessoal moravam no fundo de quintal daqui Quer dizer Essa vanguarda paulistana Também surgiu A Vila Madalena Ela não pode ser explicada só Também pelo carisma geográfico Ou da simpatia dos seus antigos moradores Mas sobretudo Esse grande envolvimento que teve da vida cultural Com a proximidade da USP E a afirmação do cinema Vamos dizer Da ECA Das pessoas Egressas Da escola de comunicação E de cinema Da ECA Essas pessoas procuraram Justamente Formar as suas produtoras E foram buscar locais Dentro de São Paulo Que tivessem aluguéis baratos Casas Ainda para alugar Pequenas casas E encontraram a Vila Madalena Nos anos 80 A cara da Vila Madalena Começou a se modificar mais uma vez Além dos bares noturnos Surgiram edifícios Muitos edifícios Cada vez mais altos A paisagem do bairro mudou bastante Você tem muito restaurante Ocupando a calçada O que é um absoluto desrespeito Com o pedestre Com a área pública É pública O que é público Não pode ser privatizado Já há muita ocupação Fora da lei De recuos laterais Que as oficinas mecânicas Não deixam E nós chegamos Até um restaurante Que fez a entrada Em cima da calçada Na Vila Madalena Então isso é uma atitude Absolutamente antissocial Você presta atenção Nas calçadas da Vila Madalena Se alguém com uma cadeira de roda Consegue circular Porque não é próprio Aquele espaço acidentado Ruas estreitas Você verticalizar Você vai ter toda sorte De problemas Como já estamos tendo Via área De água Escoiamento de lixo Não tem como fazer recuo Nos prédios Com o processo de verticalização E aconteceu o que acontece hoje Que é O trânsito na Vila Madalena Virou impossível Aqui no final da tarde É cada vez mais complicado Se deslocar aqui pela vila A Vila Madalena Era um lugar simpático Atraente E sedutor Por quê? Porque ele tinha casa Ele tinha uma rua Que você andava a pé Ele tinha a cadeira na calçada Que você falava com o vizinho Ele tinha o bar da esquina Que você tomava cerveja Eu não sei das outras pessoas Mas pra mim Era isso que me encantava Na Vila Madalena Aí várias pessoas Querem usufruir Desse Né Desse espaço Uma das ideias que eu tive Primeiro em relação ao bairro Que já foi implodida Pelo progresso Pela quantidade de prédios Que foi sendo implantada Era a ideia de levantamento Dos quintais da vila Os quintais da vila Tinha uma unidade muito grande Enquanto quantidade Tipos de espécies Que eram plantadas Eram quintais Pra uso Econômico mesmo Quer dizer Se vendiam as frutas Ali no Largo da Batata Ou então pra se comer Então tinha toda a espécie De frutíferas Então a minha primeira ideia Era fazer um levantamento Das frutíferas Da vila E classificá-las Meio como um patrimônio Do bairro Mas quase todos os quintais Foram demolidos Destruídos Porque os lotes Foram sendo ocupados Por enquanto O mais importante É a lei do zoneamento Que restringe Um pouco A taxa de ocupação De uma parte das quadras É essa que está segurando Mais do que qualquer coisa A transformação Um pouco mais radical Pois é A Vila Madalena Chega ao século XXI Como um bairro Muito jovem Se comparado Com a cidade de São Paulo Que tem 450 anos E por falar em São Paulo A gente sabe Que como qualquer metrópole Do Brasil Ela tem problemas Pra dar e vender Mas quem sabe A Vila Madalena Pode contribuir Pra isso melhorar um pouco Com muitas ideias Muito trabalho E claro Com muita harmonia Entre seus moradores Então há 15 anos atrás Quando nós decidimos Ter um espaço Pra poder ensaiar Pra poder apresentar Os nossos espetáculos Eventualmente Fazer uma escola A Vila Madalena Foi a primeira opção Se nos anos 70 e 80 A Vila Madalena Passou a conviver De perto com os artistas O bairro também Soube equacionar a arte Com outros elementos fundamentais Educação e cidadania O Teatro Brincante Criado em 1990 É uma referência Quando se fala No ensino de manifestações Da cultura do nordeste brasileiro Quando a gente chegou Aqui em São Paulo Você falar em cultura nordestina Era falar de folclore E isso vinha com uma carga Pejorativa muito grande Se nós não podíamos Pesquisar Arduamente Durante todo o ano A cultura popular Na periferia do país Sobretudo no nordeste Então nós trazíamos Os mestres Pra cá Nós trazíamos Os artistas populares Aqui pra esse espaço Na medida que a escola Que esse projeto De escola Esse projeto De educação Um projeto De estar Formando Educadores E intérpretes A partir dessa Dessa fonte Dessa fonte Da cultura popular brasileira A gente viu Então que talvez Fosse o momento De estar passando Isso pra algumas pessoas Então tinha uma sala De aula De aula tinha uma turma Mas o fato De ser a Vila Madalena Um bairro central Que foi crescendo Que foi Trazendo várias vertentes Das artes Não só O teatro Mas a música A literatura As artes plásticas O artesanato Enfim Foi Atraindo Várias vertentes Das artes Isso fez com que A gente A escola Se desenvolvesse Tanto quanto o teatro O projeto Cidade Escola Aprendiz Desenvolve Experiências educacionais Com crianças E jovens De baixa renda Desde 1997 Entre as suas Atividades Estão diversas Oficinas De arte e educação E o projeto Sem muros Que revitalizou Paredes E espaços Do bairro A arte Pra nós Arte Ciência Religião São espaços Do conhecimento E a arte Sempre E o que acontece A Vila Sempre teve um espaço Privilegiado de arte Com seus artesãos Com seus pintores Com seus fotógrafos Com seus músicos Então muito do que a gente fez Pra criar esse conceito De bairro educativo De bairro escola Que os conhecimentos Todos se juntam Em função das escolas Vinha com essa ideia da arte Como uma força De propulsão Pela emoção Porque a beleza É modificadora Antes do aprendiz Vim se instalar Todo o trabalho Do Gilberto Do Gilberto De Menstein Aqui já foi Se criando Uma cultura Já mais livre Do grafite mesmo Assim na Vila Madalena Sabe Aqui o pessoal Vinha E aqui Realmente É o que eu Considero Uma forte galeria Mesmo A céu aberto O que foi a ideia Do Sem muros Foi Construir no bairro Uma cidade Em que as pessoas Se reconhecessem Nas ruas O que que é Vamos pintar o bairro Vamos pegar os becos Vamos pegar os muros Vamos pegar os postos Vamos pegar as calçadas E nós vamos deixar A nossa marca colorida Na rua É como se fosse um sinal Contrário do que é São Paulo Em que você anda na rua Essa benção Essa rua é minha Eu me identifico Eu me vejo Refletido na cidade Não por um espelho Mas por uma obra de arte Então a gente criou Essa sensação De que O laço do bairro Estava ligado Ligado à arte Então sobre essa questão Por que que a vila é assim Eu acho que ela já nasceu Com uma noção de diversidade Porque a vila já tem Esse mote de ser Um bairro cultural Então e aqui a gente tem Vários artistas Que moram no bairro Então muitos artistas da casa São moradores do bairro Outros são de fora Então tem uma relação forte Com o próprio bairro Por ser um bairro cultural Aqui já se cultuou Já esse processo de arte Então se você Andar pela vila Madalena Você não vai estranhar De ver um artista Pintando uma parede A arte faz você Sentir nascendo com as coisas Então para nós Sempre a arte foi muito importante Sempre foi um elemento De modificação Mas tinha uma ideia Ainda mais Presente no nosso trabalho Que era como que você faz Com que a criança do bairro Adolescente do bairro Se sentisse aprendendo O tempo todo O que que você pode aprender Num café O que você pode aprender Num beco Transformado numa galeria O que você pode aprender Com o Antônio Nóbrega Que dança O que você pode aprender No Sesc Na Seme O que você pode aprender Num ateliê Então a ideia De que o fazer E o saber São uma coisa só De certa forma A gente voltou Pela via Por essa via É quase uma questão tribal Mesmo Eu sempre levo no aprendiz Pessoas para conversar De várias partes do mundo Eu tento explicar Essa noção de bairro e escola Como que os conhecimentos Se relacionam O espaço e a comunidade O espaço e a comunidade O espaço e a escola Como se relacionam E a única vez Que eu consegui falar Só em 15 segundos Para você entender Foi quando eu recebi Um cacique de uma tribo Eu falei É, mas igual a tribo Você vai fazendo E vai aprendendo Então Essa ideia De que no mundo global Você tem um espaço Privilegiado do mundo local A ideia de um mix De culturas Tem tudo a ver Com a Vila Madalena Um bairro Que desde seu início Mistura comportamentos Muito diferentes Essa concepção de mix Um mix de renda De várias faixas de renda Um mix étnico De você ter várias raças Um mix de uso do solo Por exemplo Que o bairro não tem apenas Um tipo de uso Que é o exclusivo residencial E se você tiver um mix De faixa de idade Uma tolerância Com os idosos Um lugar mais amigável Para as crianças Você também tem um espaço Mais amigável Mais confortável Mais razoável A Vila Madalena A Vila Madalena Ela ainda tem isso Dá para a gente Sair de manhã No sábado E escolher qual padaria Você vai tomar café A pé São muitas padarias Os bares E tem muita moradia ainda Então não há uma especialização De uso E nada mais brasileiro Do que misturar culturas E por falar em Brasil A Vila Madalena Também tem samba no pé A escola de samba Pérola Negra Fundada em 1973 Vai para a avenida Todo ano E além disso A escola tem um projeto Para as crianças A oficina de baterias mirins A Vila Madalena Cresceu bonita Os prédios As casas O comércio Tudo 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 é muito bonito Na Vila Madalena O meu medo da Vila Ela deixar de ser Vila Madalena Ela deixar de ser esse lugar Com uma ingenuidade Com um provincianismo E passar a ser Uma moda Em que as pessoas Comecem a fazer empreendimentos Imobiliários E aí vai ficar na saudade Mas mesmo que fique na saudade Ela terá germinado Uma ideia de uma cidade melhor Eu acho que não morreu Essa busca Pelo significado De sociabilidade De vida De comunidade Vamos ser felizes Num bairro Ser felizes Num quarteirão Vamos fazer isso aqui acontecer O que eu acho da Vila Madalena Acho que ela é a cara de São Paulo Viva a vila Não se morre mais Música 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 Surge um novo dia E a alegria Toma conta do lugar Viva são 29 anos Que a verada via Faz a cidade parar Brilha a pérola negra Desvilando com beleza Reluzindo de emoção Sabe o sorriso da criança Sabe o grande da esperança O amor e a união Entra na roda Vamos girar O samba O samba não pode parar Entra na roda Vamos girar O samba não pode parar Salve a luz da vila Madalena Salve o cinema e a canção Salve o teatro e o poema Com as cores da alegria Vou pintar seu coração Salve a luz da Vila Madalena Salve o cinema e a canção Salve o teatro e o poema Com as cores da alegria vão pintar seu coração Surge um novo dia E a alegria toma conta do lugar E a alegria toma conta do lugar